Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile punk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile punk com as amigas Olha o que ela faz no baile punk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Olha que quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile punk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile punk com as amigas Olha o que ela faz no baile punk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Olha que quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile punk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile punk com as amigas Olha o que ela faz no baile punk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Olha que quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile punk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile punk com as amigas Olha o que ela faz no baile punk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Olha que quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga com a bunda no chão Valeu sapadão, é que é vir sapadão Se acredita Valeu campeão Olha a explosão Se acredita